Mequiê, mequiê família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano, primeira coisa é se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha com todo mundo porque isso também é notícia, você não sabia, estás a saber a partir de nós, então é notícia. E a família, a nossa campanha continua para prendermos a família dos santos e esses marimbondos que roubaram o dinheiro público e tiraram o MPLA do poder, então para que isso aconteça é simples, é só você se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar o vídeo e também comentar porque isso aqui é notícia e assim nós teremos mais chance de poder prender esses marimbondos, ok? De tirar esses marimbondos no poder também, ok? Sem mais blá blá blá, vamos para o que interessa. E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo, José Eduardo Santos, o principal vencedor do 27 de maio de 1977, tudo isso e muito mais, você vai saber aqui agora no canal, MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto ontem que vem e ouvir de novo, é isto mesmo. José Eduardo dos Santos é o principal vencedor do 27 de maio de 1977? Isso você vai saber aqui agora. Foi José Eduardo dos Santos que convenceu a direção soviética de que a estabilidade de Agostinho Neto era melhor para o RSS do que a confusão que seria inevitável se Nito Alves tivesse êxito. Normalmente, quando se fala do 27 de maio de 1977, na história de Angola, dois nomes surgem no centro da luta pelo poder no movimento popular. Agostinho Neto, então presidente da República, e Nito Alves, dirigente da oposição radical no seio do MPLA. Porém, é preciso prestar atenção à figura de José Eduardo dos Santos, então ministro dos negócios estrangeiros daquela antiga colônia portuguesa, nesses acontecimentos. Parece não haver dúvidas de que os acontecimentos de 27 de maio de 1977 foram o corolário sangrento da luta entre facções políticas dentro do MPLA, uma prática historicamente normal no seio do movimento e partidos marxistas-leninistas. Mas há ainda muitos episódios que esperam o seu esclarecimento cabal, o que se tornará possível com acesso a arquivos angolanos, soviéticos e cubanos. Um desses episódios é o papel da União Soviética na luta política no seio do MPLA. Alguns dirigentes angolanos acusaram a cúpula do Partido Comunista da União Soviética de ter apoiado o golpe de Nito Alves com vista a derrubar Agostinho Neto, por considerar que este se estava a afastar do marxismo-leninismo, ou seja, na linha soviética. Uma das fundamentações dessa tese é o fato de que o Nito Alves esteja representando o MPLA no 25º Congresso do Partido Comunista da URSS, que se realizou entre 24 de fevereiro e 5 de março de 1976. Mas esse facto ainda não é prova de que o Kremlin é o revolucionário angolano. Recordamos, porém, que ele foi nomeado pelo movimento angolano para representá-lo no Fórum Máximo dos Comunistas Soviéticos e não por estes. Por outro lado, segundo alguns investigadores, nomeadamente Alexei Jarov, veterano soviético da Guerra Civil em Angola, Nito Alves poderia ter utilizado a sua visita a Moscou para sondar a direção soviética sobre a sua ação e teria ficado convencido do seu apoio. Olegi Orkataev e Stasnazlavi Frenorov-Nosa escrevem mesmo na sessão internacional do Comitê Central do Partido Comunista na União Soviética simpatizavam com Alves e olhavam com desconfiança para Neto e carreira devido à demasiada iniciativa própria. Sublinhe-se também que, do ponto de vista ideológico, as ideias de Nito Alves, como a aceleração do processo revolucionário em Angola, estavam mais próximas dos ideológicos soviéticos do que as de Agostinho Neto. Porém, como é sabido, os soviéticos não foram em apoio dos nitistas, deixando aos cubanos a salvação do regime de Agostinho Neto. O observador continua. Fonte Angola 24 horas. Mas esse artigo aqui foi escrito pelo José, uma coisa assim, casilha, uma coisa assim. Ele é português e ele publicou no observador como o artigo é prêmio. Então, por isso que está aqui o observador continua, entendeu? E o artigo é prêmio. Nem todo mundo pode ver, entendeu? Quero dizer que para você ver todo o artigo completo, você tem que pagar, né? Nós, como não temos condições para pagar 90 euros, 60 euros até eu acho que está lá anualmente. Então, não podemos ler o artigo completo. Mas futuramente, provavelmente, traremos aqui o artigo completo. Ok, família? Então, é mais ou menos isso. Vocês já sabem. É isso, família. É pá. Sobre o Nito Alves, sobre as situações disso do 27 de maio, eu não sei nada. Porque eu nasci muito, muito. Acho que 30 anos depois que eu nasci, né? E eu não sei muito, mas eu vou procurar me informar mais. Ler livro, ler alguns livros, assistir alguns documentários e tudo mais sobre essas situações. E quem quiser saber mais sobre o 27 de maio, o Manuji Catetembo está com uma saga de vídeos falando sobre o 27 de maio. E o link do canal dele está sempre na descrição dos nossos vídeos, ok? E aí, você ir lá, tipo, ver. Manuji Catetembo sabe como é que ele é, né? E aí, é mais ou menos isso, ok? É tu mudia, é tu, é tu muelen. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você. Família, é mais ou menos isso. Nós estamos a procurar informação, estás a ver? É assim, estamos a procurar de informação. Hoje já estamos a descobrir os soviéticos e os cubanos que combateram cá em Angola, que vão poder escrever, lançar livros e falar da verdade. E nós, angolanos, precisamos saber da verdade, entendeu? O que aconteceu no passado. Nós sabemos que o MPLA não vai falar, entendeu? Por quê? Porque são eles que mataram as pessoas, entendeu? São eles que mataram as pessoas. Então, o MPLA não vai falar da verdade. Isso é comportamento típico de comunista, entendeu? Então, esperemos que esses jornalistas cubanos, esses jornalistas russos, venham a público, dê o seu teor das coisas, está a ver? O seu parecer, dar o seu parecer. Contar as histórias, lançar livro para nós podermos ler, entendeu? E partilhar com outros irmãos, entendeu? É mais ou menos isso, está a ver? Dia 27 de maio, provavelmente, vão lançar um livro sobre o 27 de maio. Só não sei quem é, Manu Júlia, que falou num desses dias, num desdireto dele, né? Ele disse que dia 27 de maio, provavelmente, vai ter lançamento de um livro. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante, família. Vamos ler esse livro. É muito importante nós sabermos disso, para depois esses magias não nos fazerem de burro, está a ver? Já, não nos fazerem de burro. Então, vamos nos informar mesmo, principalmente, eu lá, eu mesmo, vou te falar. Eu é porque aqui ainda não encontrei lugares onde vendem livros, né? Ou, tipo, nessas bibliotecas mesmo, vamos supor, mediatecas, na verdade. Você não encontra esses livros que falam do 27 de maio, não encontra, mas é do lado do MPLA, a parte boa, está a ver? Nós queremos saber da verdade, a parte boa e a parte ruim, entendeu? Porque, afinal de contas, tem pessoas que desapareceram até hoje. Tem pessoas que morreram até hoje, que ninguém sabe onde estão. Então, é dever do MPLA, falando desses magias estão. É dever do MPLA, é dever do MPLA falar o que aconteceu na real, está a ver? Porque nós, cidadãos, sairemos a ganhar, os nossos netos estão a vir, os nossos pais estão a bazar, os nossos netos estão a vir, os nossos filhos estão a crescer, entendeu? Então, nós precisamos ter argumento para poder falar, para poder contar para os nossos filhos o que aconteceu de certeza, de concreto, no 27 de maio, entendeu? É mais ou menos isso, família. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, se inscrevam no canal, partilhem o vídeo, e a nossa companhia para prender esses marimbondos, para tirar o MPLA do poder, continua, ok? Eu conto com vocês, nessa garra 2022, vamos mudar de governo, entendeu? Isso só depende de mim e de você, e não depende de mais ninguém, ok, família? Então, é mais ou menos isso, até o próximo vídeo, MSTV, a TV que chega até você, e a TV que não bajula você, maniga.